Boa tarde, estamos de volta com o Vale Urgente na tela da Band, para falar de algo bem importante para você. Setembro chegou, e chegou com tudo na Top Car, e a gente fala sempre, né? O maior, melhor e mais completo centro automotivo da região. Olha só, já está aqui para falar com a gente, o nosso amigo, Brunão. Ei, Bruno, está tudo bem aí, Bruno, contigo? Tudo bem, Tony, tudo bem, graças a Deus. Você vê que nós somos de casa nova agora, né? Honestidade, é o que a Top Car preza sempre, né? Isso é bem bacana. Fala para a gente aí desse novo trabalho da Top Car, de buscar o carro na casa do cliente, facilitar a vida do cliente, por conta da pandemia, ficou bem difícil. Ficou bem difícil, pessoal, mas a Top Car está aí para facilitar a sua vida, o dia friozinho, hoje você fica na sua residência, no seu trabalho, a gente busca o veículo, realiza o serviço e devolve o veículo com toda a higiene possível, sempre seguindo as normas de segurança e saúde, pessoal. Muito bem, você vai acompanhar agora as ofertas que a gente fala sempre aqui da Top Car, né? Pneu aro 13 a partir de R$ 157,90, pneu aro 14 a partir de R$ 187,90, pneu aro 15 a partir de R$ 207,90. E você vai acompanhando tudo e tem mais aí, viu? A Top Car já preparou algo importante também, na linha de pneu aro 16 para as caminhonetes, você pode ter certeza. Quais são os carros grandes que têm essa vantagem na Top Car, Bruno? Blazer, Cherokee, Land Rover, Discover, estamos prontos para atendê-los. Legal, então aproveita aí, aproveita, porque tudo isso você vai pagar nessa linha de pneus maiores, R$ 449,90, você deve aproveitar. E você paga em até 10 vezes sem juros no cartão, ou no cartão de crédito, né? Ou você pode também parcelar, enfim, troca uma ideia lá, faz o que você achar melhor que a Top Car facilita a sua vida. E para carro 1.0 nacional, o que tem, Bruno? Temos trocas, kit de correia, correia dentada, limpeza de bico, alinhamento e balanceamento, óleo e filtro, pastilhas e freios, R$ 349,90, Tony. Então vale a pena você aproveitar. E tem outros combos também, preços especiais, incríveis para você aproveitar. Não perde de jeito nenhum, viu? R$ 49,90 apareceu agora aqui, que eu não sei o que tem de R$ 49,90. Hoje temos uma promoção, veículos 1.0 nacional, R$ 49,90 amortecedor. Muito bem, então vai aproveitando, corre todo mundo para a Top Car e agende já o seu serviço, viu? O seu Levitraz lá, viu? 0800-942-7800 ou pelo WhatsApp 99613-5110. Aproveite o sistema Levitraz que falamos agora há pouco. Compromisso Top Car, preço baixo, honestidade é o maior, melhor e mais completo centro automotivo da região. Obrigado, Brunão. Obrigado. Grande abraço, obrigado, Bruno. Obrigado a essa galera toda. O Bruno já está indo embora ali, né? Correndo lá para a Top Car. Obrigado, viu? Nós estamos aqui para levar a informação. E hoje, em São José dos Campos, hoje pela manhã aconteceu, né? A Prefeitura deu mais detalhes sobre mudanças no funcionamento e para determinados setores, né? Uma coletiva de imprensa foi realizada. Isso aí é uma imagem antiga, não foi hoje o protesto. Então, a coletiva foi para disparar aí, né? O novo decreto do prefeito de São José dos Campos. Então, o serviço de atendimento nos bares e restaurantes similares será ampliado, viu? Será ampliado segunda a domingo até as 22 horas. Já ajudou bastante, né? Ô Claudinei, ajude muito, né? Limitado, portanto, a 8 horas diárias consecutivas ou não. Fica a seu critério, viu? Aos feriados, a abertura segue proibida para os estabelecimentos, viu? E no interior dos shoppings continua também o funcionamento de segunda a sábado até as 20 horas. Não podendo funcionar domingos e feriados. Está bem dito ou não? A partir desta semana, fica autorizado, portanto, o funcionamento de bufês. Estava difícil, o pessoal estava complicado para pagar aí as dívidas, né? E agora foi liberado. A partir desta semana, liberado. Serviços de alimentação para eventos, enfim, eventos corporativos, recepções no período de segunda a sexta até as 22 horas. E sábado e domingo até as 16 horas já vai ajudar bastante também, né? De acordo com o decreto que regulamenta a reabertura de bufês, só poderá ser agendada uma festa por dia. E a ocupação de, no máximo, no local, né? 40% da capacidade e o período. Mudou alguma coisa? O período de realização das atividades também de, no máximo, 8 horas. Pronto, pessoal! Ei, Maria Rita, já agitou, hein? Fica mantido, então, a proibição de realizações de shows, espetáculos ou qualquer atividade que cause aglomeração. Bem como festas em chacras, sítios. Estava tendo muito fluxo por aí, né? Exceto aqueles que possuem licença municipal específica autorizado pela Prefeitura de São José dos Campos. Dado que o recado, essa é a nota, né? Parte da nota que a Prefeitura enviou pra gente aqui, os principais nós falamos, tá bom? Então, obrigado a você que está acompanhando aí o nosso programa sempre, né? Vem aqui pra câmera 2. Bom, gente, o que importa, na verdade, é a sua saúde. E a gente vem falando nisso aqui sempre, né? E com a saúde não dá pra brincar, não dá pra gente ficar levando a família pra ficar na fila esperando, né? Pra ser atendido de forma nenhuma, não tem condições. E é por isso que eu estou aqui, pra falar do maior cartão de descontos do Brasil. E é o cartão de todos, que a gente fala sempre aqui. O cartão de todos, você tem consulta com o clínico geral por apenas 20 reais e as demais especialidades por apenas 28 reais. É barato, não é? Você já imaginou ter um atendimento médico sem ter que pegar aquelas filas enormes toda vez, hein? E você não precisa remarcar a consulta pra meses depois. E digo mais, hein? Você que me acompanha nesse momento, você terá descontos em exames e odontologia também. Difícil de acreditar isso que a gente está falando aqui, né? Mas é a pura realidade. Com o cartão de todos, você consegue. Só com ele, viu? Com ele, você tem acesso à saúde de qualidade por um preço justo e que cabe no seu bolso. Cabe no seu orçamento. Então aproveite e peça já o seu cartão de todos pelo site cartãodetodos.com.br ou ligue para 0800-723-8899. Cartão de todos. Juntos podemos muito mais. Obrigado a galera do cartão de todos aí. E a gente segue o nosso Vale Urgente na tela da Band. E você que está em casa acompanhando o nosso programa pode ter plena certeza que tudo vai melhorar abrindo os bufês, né? Mais tempo aí para os bares, enfim. Não saia daí. Enquanto você toma uma água, eu também. A gente volta já depois do intervalo. Continua com a gente.